Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria naturalmente começar por agradecer ao Sr. Deputado Pedro Soares, à Sra. Deputada Paula Santos e à Sra. Deputada Berta Cabral pelas questões que nos colocaram, tentando eu responder a todas em conjunto. Eu queria desde já sublinhar e salientar que infelizmente eu conheço bem a realidade dos incêndios e vivi bem de perto, e vivi bem de perto a calamidade dos incêndios de 15 e 16 de Outubro. Portanto sou testemunha próxima, sou testemunha das dificuldades e sou testemunha do cenário terrível que viveram populações e sou testemunha do cenário de destruição que todo o território afetado sofreu naqueles dois dias. E sou também o primeiro a reconhecer que não é possível resolver de um momento para o outro um problema que foi criado e agravado durante décadas com o abandono do território e com o despovoamento de parte do interior de Portugal. Aliás importa recordar que foi durante o último governo de direita liderado pelo PSD e com o CDS Integral que se viveu a maior taxa de imigração, a maior taxa de despovoamento do interior desde a década de 1960, quando uma geração inteira de portugueses emigrou. Foram esses jovens que as senhoras e que os senhores empurraram para fora do país, que deixaram muita boa parte do território ao abandono e que deixaram muito boa parte do território descuidado como hoje o conseguimos encontrar infelizmente. Por isso, senhor deputado Pedro Soares e senhora deputada Paula Santos, estamos naturalmente empenhados e dedicados a encontrar soluções. Temos tido um espírito reformista e temos tido um espírito de encontrar soluções para os problemas com que nos temos deparado. Também há que reconhecer que por cada problema que identificamos, por cada problema que resolvemos, nos deparamos com um novo e deparamos com um diferente daquele que conhecíamos. Todos nós, legisladores, não conseguimos ainda ter a imaginação e a flexibilidade para encontrar de uma só vez uma solução para todos os problemas com que nos deparamos no território e para todos os problemas com que nos deparamos junto das nossas populações. E por isso é com esse espírito que queremos continuar. De forma empenhada e dedicada, apoiando aqueles que mais necessitam neste momento, mas também apoiando e reestruturando, lançando reformas que estamos certos que perdurarão no tempo para que possamos criar um melhor território, mais coeso e mais justo. Sobre a descentralização, eu queria naturalmente afirmar que eu confio nas autarquias, eu confio nos autarcas portugueses. E eu penso que este é um passo muito decisivo, muito importante, muito estruturante na reforma do Estado português e é com certeza uma reforma que nos trará mais coesão, mais eficiência, mais eficácia na gestão dos recursos públicos. Quero concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. Aliás, estranho muito que a Sra. Deputada Berta Cabral não esteja a acompanhar aquilo que são as posições da Associação Nacional de Municípios Portugueses e esteja perfeitamente aliada daquilo que é a sua posição e daquilo que é a posição dos autarcas portugueses na defesa desta reforma. Como, aliás, também estranho que a V. Exª tenha tomado aqui posições e tenha aqui afirmado o que afirmou, não manifestando de forma clara e de forma evidente um apoio a esta reforma do governo do Partido Socialista, a bem dos portugueses e a bem também das autarquias de todo o país. Muito obrigado.